E olha pessoal, já virou rotina noticiar visitantes que tentam entrar em presídios com drogas e celulares escondidos. Em uma das escutas da Polícia Civil realizadas durante a Operação Echelon, foram flagradas conversas em que a facção criminosa recruta mulheres com próteses e grávidas na tentativa de burlar a segurança. Esse é o saldo das apreensões feitas pela polícia depois de uma ação realizada em apenas um final de semana de visita na Penitenciária de Regime Fechado de Pacaembu, na Nova Alta Paulista. Drogas e celulares estavam com as mulheres de presos. A tentativa era conseguir entrar na unidade sem serem flagradas. Elas tentam entrar de várias formas, tanto no interior do corpo, quanto na alimentação que entra lá na Penitenciária para os sentenciados. A gente percebe também, às vezes, até nas correspondências, SEDEX que eles recebem também, eles têm tentado entrar com droga nessas correspondências também. Então, são várias formas que eles tentam entrar. Um balanço da Secretaria da Administração Penitenciária nas unidades do Oeste Paulista revelou que de janeiro a junho desse ano, foram mais de 300 flagrantes de drogas, 170 de celulares e 138 de microchips. Resultado do endurecimento na fiscalização e de trabalhos de investigação, como a Operação Echelon. No inquérito, com mais de mil páginas, 75 pessoas foram indiciadas por organização criminosa. Detentos se comunicavam com comparsas do lado de fora dos presídios para definir toda uma estrutura a favor do crime. Bilhetes encontrados no interior da P2 em Presidente Wenceslau e escutas telefônicas ajudaram a polícia a entender como os presos agiam. Uma das conversas interceptadas saiu aqui da penitenciária de Pacaembu. O conteúdo da ligação tratava de uma estratégia para recrutar mulheres grávidas ou com próteses para driblar a fiscalização feita com os aparelhos de raio-x e escâneros corporais e assim conseguissem chegar a celas com drogas e celulares. Num trecho de chamada, um detento reclama para uma mulher da dificuldade de entrada dos celulares depois da implantação dos escâneres e diz que na cela em que estava havia só quatro aparelhos. Ela fala que tem uma solução. Arrumou uma amiga com pino e platina implantados no corpo e, sendo assim, não seria flagrada pelo equipamento. Em outra conversa, o preso ensina uma mulher como embalar o celular para burlar o sistema. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o uso do escâner tem se mostrado eficaz. São cerca de 40 a 50 flagrantes por semana. Só de celulares, a média é de um aparelho a cada dois dias. A SAP informou que qualquer objeto introduzido no corpo é detectado pelo escâner, mesmo que a pessoa tenha pinos de platina. Também disse que as grávidas passam pelo equipamento de segurança. Quem é pego tentando entrar com objetos é retirado do hall de visitas e sofre as medidas cabíveis. Agentes públicos podem ser demitidos e processados criminalmente.